Há muito tempo eu não vi uma partida tão ruim de uma equipe como essa nossa. Isso foi motivo até de comentar a comissão técnica agora e essa foi a minha primeira opinião. Primeiro tempo muito apático, muito fora daquilo tudo que nós fizemos até agora nas oitavas, nas oito rodadas anteriores e no segundo tempo, no intervalo, conversamos, corrigimos algumas coisas, a parte tática, a parte técnica e, para surpresa nossa, o segundo tempo também, se não chegou a ser caótico, até melancólico, então nos preocupou muito porque era um jogo que nós esperávamos mais, essa equipe tem mais para render, tem mais para dar e nos assustou muito, acho que não poderia ter um outro resultado, que não foi essa derrota, tenho que ser sincero, não posso tampar o sol com a peleira aqui. Infelizmente, nós fomos surpreendidos com uma atuação completamente negativa. Quarta e quinta-feira nós perdemos lá no Arruda, mas é uma equipe que foi muito ajustada, uma equipe que jogou a bola, uma equipe que chegou na frente, criou duas, três oportunidades. Mas, hoje não, hoje nós não conseguimos jogar nada. O que falar sobre essa queda de rendimento, Estevam, e principalmente na questão da bola parada. Mais uma vez, uma falta cobrada e a barreira acaba traindo o goleiro, porque a bola passou, então a barreira acabou traindo tanto tempo. São erros que vão ter que ser corrigidos para o próximo jogo, porque não pode mais errar a partir da quarta-feira. É, não pode mais errar. Nós, foi motivo também da conversa nossa, depois do jogo do Santa Cruz, a questão da barreira, a questão da bola parada, o que nós mais trabalhamos nesse sábado, foi aumento do escanteio defensivo, falta defensiva, conversamos agora. São lances que ele foge a qualquer plano tático. Você jogando um clássico contra uma equipe forte, como é o esporte, a sua equipe não estando no melhor jogo dela. Você acaba tomando um gol de falta, como se tomou quarta-feira, desequilíbrio para qualquer coisa. Isso desarruma qualquer esquema tático, qualquer pensamento que você pense em fazer. E eu acho que foi isso. Temos que tentar melhorar, tem pouco tempo, mas a conversa tem que ser forte. Porque perdemos também o mando de campo, porque o Salgueiro acabou fazendo um gol no último minuto. Vamos ter que tirar, tirar força nossa para conseguir essa classificação no Salgueiro. O que mudou daquela equipe do central que brigava pela liderança no começo, para essa que acabou aqui da posição? Eu não sei te responder agora. Isso aí, não vestiaram todos nós da posição até na nossa sala, conversando. Eu fiz até uma pergunta para ele. Alguém tem aí a queda de rendimento, o motivo? Ninguém, por todo esse canal. É uma coisa que nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que analisar. Isso vai remoer do domingo a fora, na própria segunda-feira. Não temos muito tempo, porque na segunda já temos trabalho. E na terça, a definição do jogo de guarda. Um jogo esse que não se pode errar mais. Então, vamos ter que achar esse diferencial que Stavarito fez, principalmente nessa partida, essa queda de rendimento. O central pelo início do Campeonato Pernambucano tinha muita força ofensiva, tanto pelas laterais, como também meio campo, que produzia muitas jogadas de ataque. Após o jogo contra o Flamengo, isso não mais aconteceu. Venceu a América, mais na força, na determinação. Mas no jogo contra o Santa Cruz e hoje, infelizmente, o central não conseguiu produzir meio campo. O que está faltando para a equipe começar a produzir jogadas no setor de meio campo? Algumas coisas importantíssimas que fez essa equipe se alçar no começo do campeonato, ou até 80% do campeonato, você falou de dois jogos atrás. A nossa equipe era uma equipe, estou falando aqui, falei para eles. Nós perdemos a bola, perdemos a bola, a reação era muito rara. O ataque à bola, o ataque ao adversário. E isso é o primeiro ponto. Nós perdemos um pouco isso. Segundo, assim como o jogo de quinta-feira, principalmente no primeiro tempo, hoje, também no primeiro tempo, uma boa parte do segundo, nós erramos muitos passes no setor de criação. Ou seja, você vem com um esporte aqui que veio todo ressabiado, todo assustado quando se joga no Lacerdão, esse assunto. Você, como disse, você rouba a bolinha na passa, errar um, errar dois, errar três, o adversário cresce. E eu acho que foi isso que aconteceu. Isso no intervalo também, conversamos com ele, mas no segundo tempo também nós não conseguimos impor esse risco. Estevano, no primeiro tempo, o esporte começou a dar muitos passos, fazendo muita ligação direta. Era o momento ideal para que o central se ajustasse no meio do campo, para, enfim, impor uma pressão no adversário? É, nós já vimos assistindo um jogo de esporte na quarta-feira, eu fui na IA, e toda a minha fala com os atletas foi assim, o esporte não é um time que toca a bola, que roda a bola. E hoje, no final do jogo, eles até tocaram, se não derrota, mas que ligação direta pelos seus dois extremos? Pelo menino da direita e pelo Luano da esquerda, jogadores rápidos. E o meio de ligação, o segundo atacante também, parece o Guilherme, muito rápido. Só que eles começaram fazendo ligação e nós começamos errado. Você dá moral para o adversário. Cada passe errado, principalmente no jogo dedicado. O jogo decidido nos detalhes, decidido por milímetros. A equipe deles começou a pegar moral, começaram a rodar a bola, começaram a entrar. Aí vem para o segundo tempo. Você vê a apatia da equipe também. E aí, o que acontece? Toma um gol da forma que se tomou outra vez. Acho que essa foi o diferencial, que foi o diferencial para a equipe deles crescerem e mandarem também no segundo tempo. O Estevão, uma coisa é enfrentar o Salveiro aqui, outra coisa é enfrentar lá no centro do estado. Você pretende fazer mudanças ou ainda é cedo para a profissão do adversário? Não tenho condição de falar nada agora. Como eu te falei, nós estamos procurando os possíveis erros. O que está causando isso? O que pode estar causando? Então, é difícil jogar lá? Muito difícil. Seria melhor jogarmos aqui? Seria melhor jogarmos aqui. Mas, independe. Jogar aqui como nós jogamos hoje também não adianta. Jogar aqui como nós jogamos contra o Petrolina, com uma equipe apática, não vai mudar muito a situação. Porque nós temos que ter atitude. Se essa equipe tiver atitude, tiver reação, tiver resposta, eu não tenho medo de jogar na Ilha do Retiro, no Arruda, nos aflitos, lá em Salveiro. Porque a minha equipe é uma equipe forte. Agora, nós temos que mudar o comportamento para poder vencer lá. a equipe forte e novamente dentro de hoje? Chima da planeta.